Junkhunt Eita, meu jogo ficou lagado Cê lembra que tinha, né? Isso Mano, olha aquele Papai Noel ali, véi Que mendigo do cão Ih, cara, tô no time do DJ Ih, rapaz Ah não, o Doc tá no meu time O Cavaco tá no outro time Eu tô no outro time Caraca, tem o Papai Noel zoado ali Papai Noel cagado Tem o Papai Noel mendigo no meu time O Papai Noel que saiu direto do Cadu do Saco Caralho, velho Vai, tem que correr, DJ Vai Ah, cara, o que houve aqui? Não tem A hora, cara O cara fica paradinho ali, que loucura Passei a primeira Ai, passei a primeira Vai, come, come Vai, come, vamo lá É, atira no pato, né? Nossa, já morri Puts Complica em cima, Doctor Oi? Porra, aqui fica mó aberto, mó aberto O cara tava muito mirado Vai, 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 caralho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Deixa eu ver o T0 aqui Mano, eu tô Calma que eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar o peão aí na frente Ali, ó, ali, ó Isso aqui é xadrez Isso aqui é xadrez Deixa o peão aí na frente, vai Eu sou o peão, você é a rainha Eu sou o peão Ele sempre mandava dessa, cara Eu sou o peão Eu sou o peão Ai, o Oliver, na moral O Oliver é demais Eu sou o peão, você é a rainha Eu sou o peão, você é a rainha Eu sou o peão, eu sou o peão Eu sou o peão, você é a rainha Eu sou o peão Dá pra fazer Mas tem que passar muito embrasado Muito embrasado Ó, o Joãozinho tá indo lá. Vai lá, Joãozinho, ó. Vai, Joãozinho. Representa. Respeita. Respeita. Tá de burro? Tá de burro. Vai, Joãozinho, vai. Aí, agora, vai embrasado, embrasado, embrasado. Bom, Joãozinho, ó. Vai, Joãozinho, vai, Joãozinho. Isso. Chegou o medkit, pegou o medkit. Pegou o medkit, tá até embrasado, Joãozinho. É o tanque que tá lá? Por favor, diz que é, que ele vai pegar. Nossa, mas ainda falta muito. Nossa. Não. Não, Joãozinho, Joãozinho. Não, não, para de correr, Joãozinho. Não é pra parar de correr. É, a pibô. Pô, Joãozinho. Você teve o seu momento aí pra você representar e você falhou. Miserávelmente. Falhamos miseravelmente. Da Aracy. Aracy? Só o ômega 3. Só o ômega 3. Vamos lá, hein. Da Gatinha. Top 10. É isso mesmo, Cristina. Cara, chuca. Vamos lá, cadê esse arrombado? Aí, tamo lá, tamo lá, tamo lá. Já, já, bala. Ah, você tem um, já? Tem um arrombado que vai subir aqui, ó. Como assim? Esse jogou. Nossa, o cara... Mano, onde o cara tá agachado aqui, velho? Vai tudo tomar bocão. Nossa, o cara é burro. Muito burro. Caralho, ele é muito burro agachado com o crânio gigantesco. Com a amostra. Tem um cara que ainda. Ai, eu não consigo passar ali. Ó, tem gente no segundo, galera. Tem gente ali no segundo. Vai daí, becil. Ah, como que eu errei esse tipo? Parou. Não, não. Vamos mirar. Vamos focar. Ó, o unicórnio. Unicórnio. Você tem um unicórnio. Ai, ai. Também acertei. Tem outra. Morreu. Morreu. Agora em cima, gente. Ó, o outro já tá indo pro terceiro. É, tá indo pro quarto, ó. Ó, ele é no ônibus, né? Vai, cara. Ali, já tá de jato. Deve chegar na perna. Cara, tá muito rápido. Que isso? Nossa senhora. Que isso, cara? Ah, mano, eu acertei tiro nele. Como é que ele viveu? O cara tá cheatado, hein? Tem uns caras que é cheatado mesmo. Ai, ai. Ai, ai. Ó, não dá o aí sim, gente. Chita? Cara, cadê o cara? Ele parou de correr? É, ele tá dando um homebrazer. Será? Eu vi um cara cair no elástico e ele se deu bem. É possível. Olha, tem um cara ali, ó. Verdade. Tá tem dois caras aí. Ali, 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 no ônibus, no ônibus. Nossa, toma uma sorte. Correu. Já tem um cara aqui, ó. Cadê o outro? Tá ali, Anando. Ali, ali. Nossa. Ah, não! Tem outro. O cara, cadê? O cara, cadê? O cara, cadê? O cara, cadê? Ai, 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 ai. Não, ah! Que burro. Ah, ué. Porra, voltou tudo pra baixo. Que merda. Voltou do início, Cavaco. Que merda. Olha só, velho. Pô, imbecil, filha de uma puta. Cadê tu, Cavaco? Ali, ali, ali. Tô embaixo de novo. Ah, mas tem cara em cima. Morreu. Só o Cavaco. Morreu, morreu. O Cavaco tá... Não, vocês já se mataram, cara! Para, vocês já estão dados! Caralho, cara! Que isso? Eles tão achando que o Cavaco morreu, cara! Caralho, eu tô muito mecista, amor. Caralho! Me matou com orgulho, velho! Caralho, cara! Depois, vocês pedem! Mas eu chamo pra jogar, chamo pra jogar vocês! Caralho, eu não entendi nada! Puta, que pariu, mal. Começou a se jogar em onda ali. É que eu me ocultei no radar, velho. O cara não me viu. Como imagina... Ai, safada! Vamo lá, hein. Aquilo que a gente treinou durante a semana, tio. É. Vai, vai, vai! Primeiro já foi, hein. Puta, o cara do meu time já caiu aqui sozinho. Mano, tem que deixar o mulão aí na frente, porque eles atrapalham. Eles ficam tomando cover, cara. Olha lá! Olha o miserável. Os caras ficam me empurrando aqui. Cuidado aí, Dejoto. O cara me empurrou pra baixo. Igual o que eu fiz contigo agora. Becil. Eles tão parando atirando nos caras, mano. Vocês acham que foi uma 10 de flare mesmo? É, a distração. Você taca flare e eles não vão ver nada. Sai daqui, seu arrombado. Mano, meu time não vai, tio. A ver se eu for porra. Vai, seus ultimosos. Vai, seu retardado. Meu Deus do céu, cara. Tem que fazer tempo psicotécnico pra entrar pra jogar agora mesmo. Ó, passei, Dejoto. Isso, o Todd Gamer ditado tá aí. Mano, não tá chutando nada esse idiota. Calma aí que eu vou usar aqui minhas situações, né? Ah, cara. Mas o Google caiu do nada. Tô usando a tua máscara de biscoito. Ih, não quer usar os produtos Ivani? Não, tô usando aqui o... Pô, tem um cara lá em cima já, gente. Não é Ivani não, cara. É o... Aracy, cara. Top Term. Top Term. Top Term. Produtos Top Term. Ah, meu Deus do céu. Vai, come. Ah, tomamos no cu. Tomamos no cu. O cara já chegou lá em cima. Eita! Mataram ele, velho. Boa. Boa. Vamos lá. Isso. Ó, espera os caras correm, Dejoto. Você vai. Não, corre... Quem correu? Não tem ninguém aqui. Os de cima. Ah, tem gente em cima. Ai, ai, ai. Calma. Peraí que tem um correndo. Calma. Caralho, o Todd não morre, cara. Não tem problema não que eu tenho aqui, mas coletão, morô? Vou usar os produtos aqui. Top Term. Colete da Top Term, você tem? Vou eu ter. Vou ter que colete da Top Term, tá de bombeira? Ai, 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 ai. Ah, cara. Me deram um headshot. Ó, o cheitado tá ali. Ele vai conseguir, ele vai conseguir, ele vai conseguir. O Todd? O Todd citado? Mano, o Todd não morre, cara. Ele fica dando cambalhota pra não dar headshot, é uma boa, hein? Ele dá uma mirada e dá uma mirada e dá um cambalhota. Ó, acho válido pular no helicóptero, mano. Todd, você oculta no radar agora, você oculta no radar. Ô, Doctor. Mas ele tem metralhadora, ele dá pra passar e levar geral. Não, porque a metralhadora dele é metralhadora normal, né? Não é que nem a metralhadora do jato, não. É, mas é só passar com ele ali e matar geral, eles estão de sniper, né? Ele se ocultou no radar e ele passou. Eu acho que a rocket é melhor mesmo. Ai, ai, ai. Aí, boa. É, mas o geral mirando ali também, né? Ele atira aleatoriamente pra lá, dá pra atirar. É, é isso que ele tem que fazer. Só não botar a cara. Tá mirando o pé? Que dá. Tá. Ah, ele mandou, viu? Eita, mandou o pimba. Tem que tirar mais pra baixo agora. Eita. Nossa, ele tá com muito pouca vida, velho. Caraca! Eu não sei como é que esse tiro de sniper não vara essa plaquinha de madeira aí. Tem que ver a baralha. A plaquinha fininha. Ih, vai tomar. Vai tomar, vai ser. Tomou. Nossa, ele já tomou aí, sem meter a cara. Calma, Todd, calma. É meio ruim pra quem corre isso aqui, vou te falar a verdade. Eu sou obrigado a falar. Não! Tá maluco? Ó, mandou bem. Olha, ele mandou um, achou que... Pô, mas não matou ninguém. Não. Aí, matou meia dúzia agora, hein. Matou? Como assim? Matou dois. Mano, o cara quando dá cambalhota, ele tipo, fica imortal, não é possível. Matou mais. Opa, mandou bem. Não! Ué, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Pega, pega. Mano. Que loucura, cara. Ele cagou uma goma agora, hein. Nossa, tá se tremendo todo, cara. Se tremendo todo. Calma, Todd, calma, Todd. Ele vai subir de novo. Não, tu vai cair se você rolar pra trás, filho. Isso, boa. Matou. Pimba. Pimba. Ai, meu Deus. Ele tá vivendo perigosamente aí. Calma, Todd. Que bonito. Você tá vivendo. Fiz um, hein, Biruta. Vai, Biruta. Só mais você, Biruta. Não. Puta que pariu. Que que foi isso? Ele se matou. Porra. Caralho. É o site do Todd. A reta final. Ah, cara. Porra, Todd. Ia ser a virada, né, cara? Se a gente ganhasse essa. Ia. Olha, galera. Faz atenção que tem sniper pesada e leve, ó. Ah, tem? Atrás eu acho que é pesada, eu acho. Peguei a pesada. A minha só leva essa merda. É, dá spawn, olha atrás. Esse aqui é o Papai Noel ali, não sei como morreu. O Papai Noel já foi pro caralho. O Papai Noel morreu, véi. Morreu? Morreu. Morreu. Sumiu daqui? Sumiu? Sumiu. Olha só. Ai, eu caí. Puta que... Olha, Lili no segundo já. Nossa, aquele cara tá muito rápido. Matei, matei. Matei, matei. Boa, Doc. Personagem do satanás, véi. Cara, eu quero... Sniper boa, cara. Sniper... Olha, ali o segundo andar, hein. É, o volante. Nossa, o unicórnio foi correr, tomou na boca. Metei na bunda, morreu. Morreu. Testei também. Caraca, matou geral. Nossa, já era. Matou geral. Matei, matei. Porra, ali... Ali tá virando um caixão. Tá caindo gente morta na caixa. Nossa, eu caí sozinho, cara. Socorro, mano. Quem tá faltando? Só tem um, idiota? Não tem mais um. A gente destruiu, olha o cara. Eles chegaram nesse lugar. Aí foi. Ali. Ali embaixo. Eu acertei um tiro nele já. É só um peteleco pra matar. Matei, matei. Morreu. Caralho. Os caras não passaram nem do primeiro andar. Joga aí arrombado. Mano, o caixote virou um caixão, viu? Foi cair no morto. Foi cair no morto. Foi cair no morto. Foi cair no trabalho do coveiro. Ai, safada. Na hora de levar madeira errada. Vamos lá, hein. Bora. Ai. Opa. Didi? Chegou. Didi, depois, a gente vai jogar essa aqui, depois do Gang Beasts, a gente vai para aquele jogo lá que a gente errei, entendeu? Para aquele jogo lá que a gente é o... A gente não precisa nem do time completo para ganhar. A gente joga com três e ganha contra os cinco. É aquele jogo mole. Nossa, o tio zero já. Mano, eu caí, cara. Que loucura foi essa? Eu vi, velho. Eu tropecei no banco, cara. Já viu o que tropeçar no banco? Eu tropecei no banco. Eu avancei bem aqui, hein, Doctor. Boa. Calma aí que eu tenho que usar os produtos da Aracy aqui, peraí. Acho que eu não vou usar produtos, não. Eu vou, eu vou. Come. Muito bem, já usei os produtos. Agora, usei o... Ômega 3. Vou usar os produtos de Vony. Pula, filha da puta. Mano, o kit médico da Respawn, gente. Caralho, velho. Essa rolada é muito boa. É. Mas o Doctor não morre, cara. Mano, eu caí, gente. Ó o Todd Gamer. Consertar a merda. Todd chitado. Eu vou usar os produtos aqui. Os produtos da Aracy, peraí, ó. Ah, não quer subir? Aí, subiu. Os produtos da Aracy. Que porra é isso aqui? Um helicóptero sobrevoando aqui. Que loucura é essa? É a missão secundária. Vamos morrer, vamos morrer. Não, não. Ah, mano. Ah, mano. Respawn, 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 respawn. Caralho, de brain geral, mano. É com o rolamento. Com a rolada. Você ia falar com a rolada. Pode falar, Dejão. Claro. Mano, o kit médico respawn, ó, gente. O bagulho médico respawn, né? Ah, respawnou. Caralho, tava só o pó. Caralho, o Doctor Fake ali tomou tiro pra caralho. É, tem um Doctor Fuck. Peguei, beleza. Você tá vivo ainda, Zé? Eu não, eu tô morto. Eu sou um Phantom. Ó, o Doctor Fake. Aí. Ai, 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 ai. Boa. É o Dava? Ah, o Dava. Tá bem vivo, Dava. Ah, mano. Eu tô aqui como, também. Vai Dava. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, bimba. Só falta o Dava, gente. Só falta o Dava. Nossa, eu tomei na cara. O zero já era também. Eu tava quase chegando. Caraca! Essa grade é sacanagem, mané. Me convida aí, Doc. Essa grade aí é putaria, mané. Acabou? Acabou. Acabou. O time dos idiotas ganhou. Vitória do time feminino. Não, agora é o time masculino, caralho. Tá maluco? Ó, esse é o time masculino, Cavaco. Olha esse. É, bom. Vamos nas exceções, não é mesmo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.